Fala galera! Beleza? Bem preparado com mais um vídeo pra vocês que estão aqui de volta Fazendo uma corridinha de GTA É... Corridas Acrobáticas Eu não vi o nome da corrida, esqueci Ela já aparece ali, né? Então vamos lá! Ó, é Acrobatic Maze Bank Acima Eu tô aqui de Massacre É porque o carro... Eu não tenho aquele carro branco ali, ó E aquele carro ocelote lá é uma bosta Então vamos com o Massacrão aqui, ó Ah, é aquela corrida lá que não é jogo... Asso arrombado É aquela corrida lá que não é fez? Não, não lembro Os caras já vêm fechando Forte a porra também, ó Bora! Quantas voltas? Deixa eu ver Duas voltas, 51 checkpoints É... Bora! Aí eu vou tentar chegar, sei lá A posição boa aqui Não tem muita gente Tá sendo 5 pessoas jogando É porque eu não achei muita gente Aí você vai ver o quê? Vamos subir É mais legal que eu tenho muita gente Tem tipo, uma sala lotada Mas... Nesse tráfego não tem muita gente mesmo Vou botar na escola Ah, e lembrando se... Eu tava vendo os... Os... Os bagulhos lá do canal, lá Os anexos E lá tá aparecendo... Eu vi lá... Ah, bosta Que 50 por... Mais de 50% das pessoas que assistem os vídeos Não são inscritas Então eu ia falar aqui Porque se você não é inscrito ainda Se inscreve aqui Clicando no botão aqui embaixo Que ajuda bastante Aí sempre quando sair vídeo novo Você já vai ser notificado E também clica no sininho Se você assiste os vídeos pelo celular Ou tablet Alguma coisa assim Ativa o sininho lá Que sempre quando sair vídeo Vai chegar na inscrição Na hora Porque o YouTube tá bugadão Não tão tipo... Não tá saindo os vídeos na box Aí já... Sempre quando sair o vídeo Você já... Eita porra All right Eu tô jogando essa coisa muito ruim Cê é louco Olha ali a caixa de som Olha a caixa de som Desfira arrombado Nossa Ela não vai chegar em... Uma posição boa não Na moral O jeito que eu tô correndo aqui Ainda mais que eu tô com dor de cabeça Nossa Tá foda Cadê? Eu vou tentar fuder alguém Eita porra Desce Vai Bosta Cadê os caras? Tá na frente pra caralho Aqui é muito louco Cê desce no teto Ai Errei Nossa Aqui era o momento Que eu tinha que descer em brasadão Pra eu conseguir algumas posições Mas eu fudi ele Vê quanto tempo Ixi Tô 30 e... Tô 29 segundos Atrás do carinha ali Do terceiro Bora Vai começar a segunda volta Já A gente tem que tentar recuperar Então corre Massaco Corre Olha lá Já tamo a 24 Então já tamo ganhando Uma... Um tempinho aqui A favor Só não rodar Só não posso errar também Eita porra Porra Ah o cara aí começou o suicídio Quem que é aquele Ah o último O último pode fazer qualquer coisa Que ele não vai mais recuperar Ele tá muito atrás Eita Aí viramos aqui É... Se vocês quiserem outros modos Que eu gravo Sei lá Tipo mata-mata Contra suas balas Comenta aí Porque... O que eu mais... Eu não jogo muito GTA Tipo Sei lá Mais ou menos E o que eu mais jogo É corrida Corrida Sei lá Se vocês quiserem outros modos Comenta aí Que eu procuro gravar Ah Fique à vontade Porra De novo Ai gente Bombo aqui Puta que pariu Dá pra chegar lá Não Não dá Errei no mesmo lugar Bosta Sai rádio 25 Essa parte aqui é foda Tem que ir Mó devagar E também lembrando Ah Aqui eu vou lembrar umas coisas Aqui na descrição Também tá meus links Nas minhas redes sociais Meu Twitter Instagram Facebook Só começar a seguir lá Ou curtir a página também Aí Sempre quando eu sair Alguma novidade do canal Primeiro sai lá Aí Você fica sabendo de tudo Ela vai ter alguma coisa nova E tá porra Ah É só você Seguir lá e já era Tá mó bom Isso aqui Vai Agora eu vou tentar recuperar Não consegue né Eu falo recuperar Eu me fodo Puta que pariu Eu falo isso Aí já roda Ah o cara terminou em primeiro Vai Vamos tentar não tomar incêndio Ah Ixi Hum Hum Não sei se vai dar não Não sei se vai dar não Não sei se vai dar não Ai Bati Corre Vai Eu acredito Bora Vai 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 Dá tempo Dá tempo Dá tempo Vai Conseguimos Caralho Então galera Se não quiser Esse vídeo por aqui Se você gostou Dá like Favorito Aquele inscrição Tá todos lindos E mesmo A minha rede social De novo Também tem os canais Parceiros Se você não assistiu No canal Ainda se inscreve Pra receber mais conteúdo Como esse Vamos ver quem ganhou O Hector Oquerá ganhou Então, muito obrigado E fui! O Hector Oquerá ganhou